Olá, exerce-se a sua atividade no setor automóvel em qualquer cargo ou função? Está interessada ou interessado em recuperar os níveis de procura do período antes da pandemia? Se é esse o caso, tenho 5 razões para você estar connosco no webinar que organizaremos amanhã às 14h30, que será dedicado às expectativas dos clientes. Ora, essas 5 razões são, primeiro, depois de lançados os apoios do Estado, depois da reabertura do setor automóvel, depois de lançadas as primeiras estratégias de recuperação da procura, falta um dado essencial, conhecer a reação dos clientes. Segunda razão, a recuperação, a tão desejada recuperação, só será possível se for desenhada em torno das expectativas desses clientes. Terceiro, olhar para os negócios. Na perspectiva dos clientes, é um dever de toda a organização, desde o topo até às bases. Quatro, teremos um painel de clientes abrangente e representativo. Teremos clientes particulares de diferentes gerações, teremos pequenos frotistas, grandes frotistas e um dirigente associativo de uma associação que representa utilizadores de veículos e que, por isso, são potenciais clientes do setor. Quinta razão, este evento foi concebido para inspirar os profissionais, para gerar novas ideias e para apoiar a recuperação do setor automóvel. O link para inscrição está no post. Gostaria muito de contar com a sua presença no nosso webinar amanhã às 14h30. Muito obrigado.